Minha querida noiva Minha querida noiva Não há dinheiro, espera lá, não há dinheiro Meu orçamento só chega para namorar Minha querida noiva Sei do teu desejo Para se consumar nosso noivado Só que para ficarmos Casados de fresco Vais ter que esperar mais um bocado Pois com esta crise Vida de casados Por enquanto é só coisa sonhada Desculpa ser assim Mas não tenho filhinho Nem sequer para o copo de água Oh querida noiva Espera lá, oh querida noiva Porque esta vida não está boa para casar Não há dinheiro, espera lá, não há dinheiro E sendo assim eu não te posso sustentar Oh querida noiva Espera lá, oh querida noiva Porque esta vida não está boa para casar Não há dinheiro, espera lá, não há dinheiro Meu orçamento só chega para namorar Viva Oh querida noiva Espera lá, oh querida noiva Porque esta vida não está boa para casar Não há dinheiro, espera lá, não há dinheiro E sendo assim eu não te posso sustentar Oh querida noiva Espera lá, oh querida noiva Porque esta vida não está boa para casar Não há dinheiro, espera lá, não há dinheiro Meu orçamento só chega para namorar